Urgente! Julgamento da partida envolvendo esporte e Vasco está oficialmente adiado. Muito boa noite, Nação Tricolor! Quero ornar a área e estou aqui para trazer uma notícia, uma primeira mão aí, notícia que interessa bastante a torcida do esporte, a torcida do Bahia, a torcida do Ituano, que é a respeito do julgamento envolvendo a partida entre esporte e Vasco. O jornalista Márcio Martins acaba de publicar um vídeo em seu canal, no qual ele confirma o adiamento do julgamento dessa partida. Vamos ver o que ele falou lá no canal dele no YouTube, beleza? Olá pessoal, tudo bem? Estou voltando aqui agora para trazer para vocês uma notícia em primeira mão, o julgamento do STJD, do jogo esporte e Vasco da Gama, que seria realizado nesta quinta-feira, foi adiado. E, coincidentemente ou não, nós publicamos um vídeo com a posição muito clara do Dr. Rui João Ribeiro, ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, um renomado jurista, advogado militante no direito esportivo, e a gente teve uma repercussão muito grande em todo o Brasil. É claro que a gente esperava que a decisão fosse tomada nesta quinta-feira, antes da sessão de julgamento do processo envolvendo o esporte e o Vasco para a perda ou não dos pontos do esporte, do ponto, na verdade, em favor do Vasco da Gama. Eu vou deixar aqui para vocês a decisão onde a relatora adia o processo a pedido do esporte. Para mim, um adiamento correto, porque domingo a gente tem todos os jogos sendo realizados sem nenhuma interferência do STJD. Claro que depois a gente pode ter um problema. Primeiro vale o resultado de campo, para depois a gente avaliar a parte jurídica. Aí os auditores, já sabendo o que aconteceu em campo, vão ter a responsabilidade de mudar ou manter o resultado de campo no Campeonato Brasileiro da Série B. Talvez esse adiamento do STJD, desse processo, não tenha agradado o Vasco da Gama. É uma outra história, porque o Vasco já poderia entrar em campo domingo sabendo de que estaria matematicamente classificado para a Série A do ano que vem. Acho que a gente está acompanhando muito próximo desse julgamento e eu não tenho dúvida que a decisão foi acertada. Vai valer, a princípio, o resultado do jogo, sem interferência do tapetão do STJD. Então está aqui dada a notícia, julgamento adiado para a próxima sessão da quarta comissão do STJD, que ainda não tem data marcada. Espera-se a pauta, espera-se o processo chegando para depois marcar a data da audiência. Portanto, o julgamento de Sport e Vasco, que dentro de campo o jogo foi suspenso, não tem data, mas foi adiado, não acontece nesta quinta-feira. Então está aí, né, galera? Esse aí é o ofício onde o Márcio Martins teve acesso à decisão do adiamento do julgamento envolvendo a partida entre Sport e Vasco. Se você não deixou o like, galera, deixa o seu like. Na moral, é muito importante para que o YouTube continue passando o nosso conteúdo à frente e cada vez mais distribuindo os nossos vídeos para os tricolores que estão online aqui na plataforma. Beleza? O próprio Márcio Martins trouxe aí, né, um relato aí do ex-jurista João Ribeiro, aonde ele dá um parecer aí a respeito do que ele acha sobre o julgamento. Vamos trazer aqui agora para a galera ficar muitíssimo bem informada, né? A gente sabe que com esse adiamento aí os resultados irão acontecer normalmente e em uma eventual perca aí do Vasco, né, para a equipe do Ituano, o Vasco ficando de fora deve ter algum tipo de peso a mais aí no julgamento. Vamos ver o que o João Ribeiro falou a respeito aí do que ele acha que deve acontecer nesse julgamento. Vamos jogar aqui na tela. Meus amigos e minhas amigas, mais uma vez aqui com vocês para a minha grata satisfação. Amanhã vai acontecer ou deve acontecer o julgamento no STJD sobre o jogo realizado entre o Sport e o Vasco. E eu falo certamente, seguramente, porque há pedido de adiamento desta sessão. O Bahia, o Sport e o Ituano ingressaram no processo com uma petição pedindo o adiamento do julgamento. No meu sentir, recomendável esse adiamento para que não haja uma interferência no campeonato. Quer dizer, um processo não pode interferir na última rodada do campeonato, desestabilizando a equipe, desestabilizando os jogadores. É recomendável, sim, que se adie esse julgamento para após a última rodada do campeonato. Muito bem. Amanhã, seguramente, se discutirá o artigo 205 do CBJD. Este artigo, ele diz respeito à punição com perda de ponto em favor do adversário. Mas é preciso analisar este artigo para a perfeita compreensão da sua incidência. Quer dizer, e eu vou fazer questão de ler este artigo. Diz o artigo 205. Impedir o prosseguimento da partida prova o equivalente que estiver disputando por insuficiência numérica e intencional de seus atletas ou por qualquer outra forma. Veja que a cabeça, o caput deste artigo, trata de uma atitude intencional de seus atletas. É aquela hipótese em que os jogadores se machucam de forma proposital, que um técnico pede para seu atleta agredir um outro para ser expulso. Enfim, são atitudes antidesportivas que técnicos e jogadores promovem para que deixem de ter competidores no seu limite para a continuidade da partida. Muito bem. Nessas hipóteses, se aplica a pena prevista no próprio artigo 205, que pode ser multa com a perda, inclusive, dos pontos em favor do seu adversário. Mas o próprio artigo 205 tem o seu parágrafo primeiro. E é justamente este parágrafo primeiro que se aplica na situação do esporte e do vaso. Eu vou ler mais uma vez o artigo 205, especialmente o seu parágrafo primeiro, que diz o seguinte. A entidade de prática desportiva fica sujeita às penas deste artigo se a suspensão da partida tiver sido comprovadamente causada ou provocada por sua torcida. Quer dizer, para que o clube perca os pontos em face do impedimento do prosseguimento da partida, pela suspensão da partida, é necessário que haja a comprovação da causa. Você não pode suspender um jogo sem uma causa. Você não pode aplicar uma pena sem compreender o que levou àquela infração. Daí é necessário interpretar o que aconteceu no jogo. E todo julgamento, ele leva em consideração a súmula da partida. E aí é preciso pegar a súmula do jogo entre o esporte e o vaso para entender exatamente o que aconteceu. E aqui é bom dizer que a súmula forma presunção de veracidade. Pode ser afastada, mas desde que no julgamento tragam outras provas para serem analisadas pelos auditores da 5ª Comissão Disciplinar do STJD. Muito bem. Quando você vai para a súmula, o árbitro da partida registra o seguinte. Eu vou fazer questão de ler para vocês o que está na súmula. Veja que o Raniel, o que bateu o pênalti, ele foi expulso por ter praticado uma atitude anti-desportiva. Provocando a torcida adversária no momento da comemoração do gol. Isso está registrado na súmula da partida. E aí o árbitro continua. Em fogo que a apresentação dos cartões no campo de jogo não foi possível, devido à invasão e todos os incidentes causados pela torcida da equipe mandante. Percebam, o árbitro não conseguiu aplicar o cartão vermelho naquele exato momento, porque o jogador correu em direção à torcida para a prática de uma atitude anti-desportiva. É o que consta na súmula do jogo. E eu continuo. Vermelho direto para Luiz Henrique Araújo Silva, Vasco da Gama, SAF e Rio de Janeiro. Significa dizer, o árbitro registra na súmula da partida que dois atletas do Vasco da Gama foram penalizados com a suspensão, um de forma direta e o outro com o segundo cartão amarelo, porque após a cobrança do pênalti, na comemoração, incitaram a torcida, fizeram atos considerados anti-desportivos e mais, pegaram um deles, o Luiz Henrique, uma cadeira para jogar, arremessar contra a torcida. Significa dizer, qual foi o estopim para a invasão de campo? Não tenho a menor dúvida. Esse estopim foram as atitudes desses dois jogadores do Vasco. E isso está registrado na súmula. Ou seja, não é possível julgar este processo sem levar em consideração o fato gerador da invasão. É óbvio que a torcida tem que ser responsabilizada pela invasão. É óbvio que o clube vai ter que ser penalizado pela invasão. Mas no meu sentido, não com a perda de pontos. Porque a invasão, ela foi provocada, ela foi causada pela atitude anti-desportiva dos dois jogadores. Um, fazendo o arremesso da cadeira contra a torcida, arremessando tênis contra a torcida e praticando atos anti-desportistas, conforme a súmula da partida. Aliás, é praxe no tribunal não se aplicar à medida de perda de pontos quando o clube adota providências que minimizem os impactos dessa invasão. E o esporte tem praticado esses atos, tem identificado os agressores, tem adotado medidas de colaboração com a polícia. Então, seguramente, o STJD vai levar em consideração essa postura do esporte para apenar o clube. E não apenar com a perda de pontos, mas com a multa, com a aplicação de multa, com a perda de mando de campos, como foi na situação do Ceará, quando houve o jogo entre Cuiabá e Ceará. Veja que o jogamento do Cuiabá e do Ceará, ele também foi levado ao jogamento do STJD, e uma outra comissão disciplinar não retirou os pontos do Ceará, mesmo havendo a invasão. Mas os fundamentos, embora semelhantes, eles não são idênticos, são semelhantes, podem ser aplicados sim, porque os três auditores que julgaram o caso do Cuiabá e Ceará afirmam que não houve o dolo, que não houve a intenção da torcida em prejudicar o espetáculo. Na verdade, a causa geradora do problema da invasão do tumulto se deu, no caso do esporte e vasco, pela atitude antidesportiva dos seus dois jogadores. Ou seja, foi o estopim para a invasão à conduta dos seus jogadores. Não me parece que há possibilidade de ter um julgamento diferente do que ocorreu no caso do Cuiabá e Ceará. Portanto, será aplicada a pena ao esporte com perda do mando de campo, será aplicada a pena de multa, mas não será aplicada a perda de pontos. Vamos aguardar o resultado para, então, saber como efetivamente será o resultado final. Um forte abraço a todos. Tá aí, galera. Só fazendo uma correção aqui, quem falou aí foi o doutor Rui João Ribeiro, ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. Tá certo? Essa aí é a visão dele a respeito do possível julgamento que vai ocorrer aí, que ainda está agora sem data, né? Lembrando mais uma vez, o julgamento está adiado. A rodada vai fluir normalmente e só após o término da competição, a gente terá esse julgamento aí envolvendo a partida entre esporte e vasco. Novamente, peço a você, se não deixou o like, deixa o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, vai ser muito importante para que a plataforma continue entendendo que nosso conteúdo é relevante. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!